Primeiramente o seguinte, vamos falar de criadores comerciais. Criadores comerciais, eles são proprietários dos pássaros que produzem. A produção é deles, eles fazem a marcação conforme as normas estabelecidas, no caso agora, resolução 487, e também as normas estaduais, de acordo com cada secretaria de meio ambiente. Então ele recebe uma primeira marcação que ela é obrigatória dentro dos padrões legais. Caso o criador comercial opte por fazer mais uma marcação, o que significa mais uma marcação? Ele ter letras e números e diâmetro, ele quer fazer uma segunda marcação. Ele é obrigado a registrar no sistema essa segunda marcação, ou seja, dupla marcação. Por que ele tem que registrar isso? A partir do momento que morre um filhote de um criador comercial, ou um outro pássaro, ele vai ter dois anéis para ser descartados. Se isso não tiver registrado no sistema, e um desses anéis foram utilizados de forma indevida, exemplo, falsifica-se uma nota fiscal e ele tem uma segunda marcação com as iniciais X, diâmetro tal, número tal, que é o padrão antigo dos criadores comerciais. Se isso for utilizado indevidamente, o criador vai sofrer as sanções penais para os decretos 6514. Falando agora especificamente de criador amador. Criador amador, ele só é proprietário dos animais adquiridos de criador comercial. Aí sim, ele comprou, ele tem a nota fiscal, ele insere no seu plantel, porque é norma, mas é propriedade dele. Mas todos os outros, com anéis, seja de federação, seja IBAMA, seja CISPAS, ele não é propriedade do criador amador. Ele é propriedade da união. Sendo propriedade da união, ele vai receber uma marcação que é um selo público, certo? Ele vai receber com a marcação IBAMA, com a grafia IBAMA, ou agora com a grafia CISPAS, ok? Então, ele não é propriedade do criador amador. O criador amador não tem os mesmos pré-requisitos aí de criador comercial. Então, ele não pode fazer outra marcação. O que tem se utilizado? Um anel promocional de divulgação, que também para o criador amador não é recomendado. Então, se o criador amador jamais pode fazer uma dupla marcação, não tem nenhuma norma especificando isso. Então, a base legal é, ele não é propriedade sua, você cria, você tem uma autorização para poder criar, mas ele não é propriedade sua. Portanto, que ele não pode ser vendido, ele não pode ser comercializado. Então, isso que está sendo usado, essa prática por criadores amadores, muito provavelmente dará problema no futuro. Ah, um criador amador faz com as três letras do nome dele, põe diâmetro e põe número, fica idêntico a um anel de comercial antigo, do padrão antigo. Qualquer malandro que pegar um anel desse de um pássaro que morre, ele pode falsificar uma nota fiscal, colocar isso, nós já vimos, tá? Eu estou falando porque já existiu casos. Coloca os dados desse anel e depois quem anilhou vai ser penalizado. Então, não recomendo que o criador amador utilize qualquer tipo de marcação. Quer correr menos risco? Coloque as iniciais ou o nome do criador. Na realidade, o criador amador não tem criatório, certo? Ele tem um local de criação amadora. Então, todo mundo também é amador falar, eu tenho um criatório. Não, não é um criatório, ele tem um local de criação, certo? Um criatório tem que seguir a legislação pertinente, que é a resolução 489 do CONAMA e as resoluções estaduais. Então, o assunto é um pouco mais complicado. O pessoal tem tido atitudes inconsequentes de fazer marcação num pássaro que não é dele, que não é propriedade dele. Foi produzido de forma amadora por ele que tem a concessão para poder criar amadoristicamente, ok? Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Então, ah, quer utilizar dupla marcação? Quem pode utilizar é só o criador comercial se registrar. Se ele não registrar, ele só pode usar um anel promocional, que é a criatório revelação, a exemplo que o Lúcio usa, JCG, que é o que o Gradela usa, mas sem nenhum tipo de número. Ademais, o criador amador não pode de forma alguma. Ah, onde é que está escrito que não pode? Porque a base legal é que não é propriedade dele. Então, lá está falando qual a marcação que o pássaro deve ter. Então, se você receber uma visita de um agente ambiental, como já aconteceu aqui em São Paulo, alguns policiais ambientais pedem para que seja cortado esse segundo anel na hora, entendeu? Então, se você recebe, troca algum pássaro com alguém que venha com um anel desse, recomendo retirar.